Música Resident Evil Música Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, seu dinheiro dentro do meu bolso e pau na rodela do povo Jair, Jair mentiras bolsonazi Quem é que, ah, é você, professora Paula Maluca O presidente McDonald's Trump quer falar com os senos, na linha direta Ah, obrigado fraquejada, só não te estupro porque você é feia demais, e não merece Ai, obrigada mito Oh Trump, meu Deus, estou aqui Essa mídia está espalhando fac e news de novo Estão dizendo que as notícias que nós espalhamos no WhatsApp são falsas Mas como? São todas originais, fui eu mesmo que fiz Eu sei como é Aqui ninguém mais acredita na mamadeira de piroca Vamos ao que interessa Meus espiões na China me informaram que o presidente da China, o Xingling Pim Está fazendo um novo vírus nos laboratórios da Venezumbrela Tinha que ser a China comunista Vamos metralhar a chinesa da águia Iiii, Eris fararam marudo o meu pastel de flango com catupeli Que eu deixei de comer e mandei para Eris Usando o poder do teletransporte do Goku Agora Eris vão ver seu Coronavírus, eu escolho você Meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu E aí 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 E aí